Se existisse uma batalha entre Pokémon vs Power World, quem venceria? Um gringo lançou uma animação de Pokémon vs Power World faz uns 10 dias atrás, mais ou menos, e a gente vai reagir pela primeira vez. Ó, rapidinho, só pra você entender, Power World é isso aqui, ó. É um jogo que é muito cópia de Pokémon. É um jogo, tipo, muito, muito, muito inspirado. Tem até uns bichinhos que são a cara de Pokémon, é bem cópia mesmo, tá ligado? E, só que, lógico, que segue um estilo diferente. Tipo, pô, os Pokémon usam armas aqui, tá ligado, meu parceiro? É um negócio mais louco, tá ligado? Mas, enfim, gerou-se um furdúncio aí há um tempo atrás, mas o jogo tá aí, de boa. Parece que vai até lançar um novo jogo. Eu tenho quase certeza que você prefere Pokémon. Mas, em uma luta, Pokémon vs Power World, quem venceria? Temos um Piplup contra um Dragonite aqui, e eles tão meio que treinando, algo do tipo, sei lá, tão duelando entre si. Né? Piplup, não, mas é lógico que o Piplup ia perder pro Dragonite mesmo. Será que é um Dragonite selvagem esse, ou é um outro treinador? É um outro treinador, boa. Pô, Dragonite selvagem, que isso? Top, hein, mano? O cara tá se achando porque ele tem um Dragonite boladão. Pô, mas, daqui, moleque, fala pra mim. Acho que nenhum Pokémon daqui venceria esse Dragonite, né? Talvez quem tivesse dado mais trabalho aqui pra ele seria um Blaze, que é um decido aí. Mas, aparentemente, tá todo mundo com medo deste Dragonite. Opa, mas tem alguém aqui que quer duelar. Só que eu acho que esse aqui é um treinador de Paus. Sim, o nome dos bichinhos são Paus. Porque o nome do jogo é Paus World. Então, é o mundo dos Paus. Eu sei, é meio bizarro, mas é exatamente isso, filho. É um treinador... Oh, mano, olha a Pokébola dos caras. Mas isso é muita cópia de Pokémon, né, mano? É a Poké-Pau. Esse aqui seria a Meganeo do mundo do Paus World. Sei lá, é um Goudra com Meganeo, algo assim. É a junção desses Pokémon aqui, exatamente. Um Goudra com Meganeo, com Lilligante. É cheio de doideira. Que isso, cara? Bugou a Pokédex. Voe. Eita. Ó, uma coisa é certa. Eu não conheço muito de Paus World no sentido de, tipo, eu não joguei. Eu só vi muito vídeo. Só. Então, eu não vou conhecer algumas coisas. Tipo, esse ataque eu nem sabia. Caraca, deu uma porradona no Paus World aqui. No pau, na verdade, né? É só pau. Mas será que ele vai puxar uma arma, mano? Opa. Vai puxar o facão, mano. Isso foi uma ameaça? Tipo, mata ele, senão tu vai virar picadinho aqui, mano. Que isso, cara? Quem vence aqui agora, hein? Pô, eu acho que o Dragonite leva, hein? Ou empata, não sei. Eita! Dragonite se foi, véi. Mas o Paus World também se foi, né? O pau... Staraptor agora. Caraca, mano. Ele não foi abatido. Ele venceu, de fato, o Dragonite. Agora ele tá voltando pra pau-bola. Olha... Mano, na moral, olha isso aqui, mano. Pô, é a cara do Staraptor, mano. Esses caras são... Como é que pode a gente fazer uma coisa dessa, mano? Eu dei um pause aqui, só pra te mostrar uma parada, mano. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link do meu e-book. É o meu livro. O meu livro está à venda e ele te ajuda a ganhar dinheiro com o que você gosta. Igual o Paus World, que, né? Ele gosta de Pokémon. Vou fazer parecido. Vou ganhar dinheiro também. E fez, mano. Tá ligado? Tá ganhando dinheiro dele lá, tá ligado? Então, o meu livro, ele ensina a você ganhar dinheiro com o seu hobby. Com o que você gosta, com o que você ama. E tá muito barato. Tá, tipo, R$27,90. Então, pô, passa lá. Link na descrição do vídeo. Adquira meu e-book. E também você vai estar me ajudando, tá, mano? Então, dá uma olhadinha aí, pelo menos, beleza? Novamente, hein? Link na descrição do vídeo. Tamo junto. Mas, então, vamos lá. Vamos voltar pra cá e ver essa batalha de pássaros. Staraptor contra o Staraptor do pau. Ataque rápido. E o outro? Vai fazer o quê? Caraca, ele subiu. Foi em cima, meu parceiro. Caraca, isso a gente vai fazer o quê? Meteu a flechada, moleque! Sim! Isso acontece no pau-lord, mano. Os caras, eles entram na batalha, velho. Cara, isso é muito louco. Imagina o cara que é treinador pokémon enfrentar um treinador de pau, mano? Cara, meteu foi a flechada no pokémon do cano. Opa, Lucário! Inclusive, tem o Lucário do pau, que é igualzinho, mano. É, foi só falar, mano. Mano, olha isso, mano. Fala pra mim isso na cara do Lucário, mano. É a cópia do Lucário. É um pau-ord, mano. É um pau-ord. É tipo o Anubis esse bicho aí, tá ligado? É muito louco esse pau. Cara, essa luta deve ser boa, hein? Porradão agora, hein, mano? E eu vou te falar, esse Lucário do pau, ele é tipo um chefe, tá ligado? Ele é um pokémon, tipo, lendário lá. Não é pokémon, enfim, você entendeu. Caraca, mano, essa animação tá muito bem feita. Na moral, o cara que fez essa animação manda muito bem, mano. Tá muito top essa luta. Muito bem animada. Parece até um anime mesmo. Nossa, o Lucário meteu um pau no pau-ord. Meteu um pau no pau-ord. Aí é sacanagem. Caraca, o Lucário, moleque. Pô, e esse pau aí, como eu falei, ele é lendário praticamente. Um bolo? Não entendi. Por que o bolo? O bolo vai ajudar ele? Vai estimular ele? Eita. O que isso significa? Mano, vocês que conhecem Dorpa World, vocês sabem... Identificar o que que é isso? Será que... É alguma memória desse cara? Não sei. Esse é um outro pau, né, que apareceu aqui. Não entendi. Me expliquem nos comentários. Agora eu não entendi mesmo. Caraca, velho. Ele está monstruoso agora. Toma. Nossa senhora. Isso vai doer muito. Acabou com o Lucário. Vai fazer o que, mano? Será que ele tem outro Pokémon boladão aí? Vamos ver o último Pokémon dele. Será que é algum lendário? Algum Pokémon muito louco aí? Vai, Rilabum! Rilabum! Cara, os Pokémon desse moleque são bons, tá? Se você parar pra analisar, o time dele é muito forte. Pô, Stareptor, Rilabum, Lucário... Pô, só Pokémon maneiraço, tá ligado? Tu tá de sacanagem comigo que ele vai usar isso aqui. Essa merdinha. Tu só pode tá de zoeira, pô. Mas como é que... Esse macaquinho pequenininho vai ganhar, mano? Que é isso? Não é possível, cara. O cara veio armado. O macaquinho veio armado, doido. Ele tá capturando o moleque! Ele capturou o moleque! Agora o Pokémon... O moleque virou um pau. E o cara foi embora. Cara, que animação doida, velho. Entendeu, né, família? Entre uma luta de Pokémon contra Power, o Power ganharia facilmente... E ainda iria transformar... O treinador oponente em um pau. Se você gostou dessa animação, deixa like nesse vídeo. Se inscreve no canal pra não perder novas animações como essa daí. E compra meu e-book no link na descrição do vídeo. Valeu, falou até mais e pode ir. Fui! Fui!